Basta um olhar atento para repararmos que a construção desta casa tem um pormenor bem diferente do habitual. Nenhum dos trabalhadores é da construção civil, nem recebe ordenado no fim do mês. São alunos e professores da Escola Internacional de Genebra, na Suíça, e durante uma semana vão colaborar com a Associação Habitat na construção de uma residência para uma família carenciada. Para completarem o ensino secundário, os alunos da Escola de Genebra necessitam de ter no currículo uma experiência de voluntariado. Mas mais do que uma obrigação, o trabalho é visto como uma oportunidade para crescerem como pessoas. Os grupos de voluntários vêm não só da Suíça, mas de diferentes partes do mundo. São eles a mão de obra do início ao fim do projeto. Para que nada falhe, um encarregado de construção está sempre presente para orientar o trabalho. A vontade de ajudar dos voluntários faz o resto. A produtividade de todos os voluntários que aqui temos não é calculada à semana, é calculada ao segundo. A partir do momento em que eles entram nesta obra estão a ser produtivos. São raros aqueles que não se adaptam, toda a gente gosta bastante de vir e vêm com uma atitude fantástica. São próprios, têm uma vontade enorme. Portanto, ao final de 10 minutos dentro da obra eles já sabem o que estão a fazer e ajudam-nos imenso, porque sem eles a Habitat não faz sentido nenhum, não temos mãos para construir rigorosamente nada. Com uma filial em Braga desde 1996, a Habitat é uma associação humanitária sem fins lucrativos. Os donativos e o apoio dos voluntários são por isso essenciais para as atividades da organização. Temos a parte do voluntariado que é essencial, porque nós construímos o preço das casas é realmente baixo, porque não dá o voluntário para comer um donativo. Mas também dependemos dos donativos, tanto de empresas como individuais, dos próprios voluntários internacionais que quando vêm ainda pagam a viagem e ainda dão o donativo. Paula Figueiredo e o marido vão ser os proprietários da nova habitação. Por enquanto, é nesta casa que continuam a morar. Aqui falta quase tudo. Espaço, aquecimento e, sobretudo, condições para criar os dois filhos menores. Em termos da nova casa, é ter a casa com outro clima de temperatura, não é, não é, não é, e a nível de conseguir ter os meus filhos num quarto para cada um deles, como deve ser, que é isso, a parte que me dá em meios, é não ter espaço suficiente para os meus filhos. Paula está desempregada. O ordenado do marido é o único meio de subsistência da família. Em 2008, candidataram-se ao projeto Casa Habitat. Foram selecionados. Esta família foi-nos indicada pela Câmara Municipal de Bilatero, portanto, veio já pré-selecionada pela Câmara Municipal, porque eles já têm os nossos critérios e só nos fazem chegar famílias que realmente preencham os critérios principais de habitante. Posteriormente, eu fui a tal visita, foi realmente visto que realmente é uma carença habitacional elevada, e depois, portanto, o agressor realmente decidiu que era um familiar apoiado. Em construção há três meses e meio, o fim das obras da casa está previsto para agosto. Ajudar famílias carenciadas é, para os membros da Habitat, a recompensa pelo trabalho desenvolvido. Valeu a pena dizer que, ou está a valer a pena, são situações que, lá está, nós recebemos muito mais do que é aquilo que damos todos os dias. O retorno que nós temos aqui é diário, nós, sei lá, estamos envolvidos e imbebidos num sistema de emoções incrível, com pessoas destas, então, é uma coisa fabulosa, é uma coisa incrível, incrível.